Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Fala, fala pessoal do canal RSO Antenas Se vocês estão chegando agora em nosso canal E ainda não é inscrito Inscreva-se Deixe o seu like Deixe o seu comentário Ative o sininho das notificações E compartilhe o nosso vídeo pessoal Pois só assim vocês podem contribuir Para o crescimento do nosso canal Pessoal, hoje é um dia especial Estou indo aqui Na Vivências Day Que está sendo realizada hoje Na cidade de Londrina Norte do estado do Paraná E tudo o que estiver acontecendo por lá Eu estarei mostrando aqui no meu canal Vão ser várias partes Vão fazer vários vídeos sobre A Vivências Day Realizada em Londrina No Paraná Então confiram aí pessoal Cada trechinho Vai ser uma parte Cada parte Eu vou estar colocando aqui no meu canal Confira aí Como que foi A Vivências Day Aqui em Londrina Norte do Paraná Aí pessoal Já estamos aqui Presente aqui No evento No evento Aqui Vivências Day Aqui Vivências Day O dia da vivência Muita gente aqui Está chegando mais gente Ainda daqui a pouquinho Aqui Já vamos ver Se não consegue falar aí Com o Mica um pouquinho Falar um pouquinho aí Com o Marco Antena Eles estão presentes aqui Já já nós Continua aí Segue o vídeo aí pessoal Olá amigos Tudo bem? Eu estou aqui com o Renato Do canal RSO Antenas No Youtube Segue esse cara Que ele é bom Eu estou seguindo ele lá Eu não sabia Ele falou Você já me segue Eu não sabia Mas eu segui o canal dele Obrigado Renato Você ter vindo aqui Viu um prazer te conhecer Rapaz Te dar um abraço Pra mim também Nossa É um prazer Saber que a gente Estamos juntos Eu segui Eu sigo ele no Youtube Ele segue eu É um seguindo o outro Aquele que sobrar Não, nós estamos juntos aí Seguindo com a Vivência aí Obrigado Gostou da Vivência? Tranquilo Vivência É top Vivência Top mesmo Muito obrigado a todos aí Um abraço Gente, estou comendo Vocês estão servindo? Obrigado Renato De nada Fala aí pessoal Do canal RSO Antenas Tudo bem com vocês? Eu sou o Mica Do canal do Youtube Mica Fé Nós estamos aqui hoje No Vivências Day Aqui em Londrina Nosso amigo Renato Também está aqui participando Junto com a gente Então eu quero aproveitar Para mandar aquele abraço Para vocês E também Não deixe de acompanhar lá O Mica no canal Mica Fé E é claro Sempre deixar os likes aqui Acompanhar o Renato Aqui no canal RSO Antenas Conteúdo de qualidade Segue aí É isso aí pessoal Beleza? Se você não for inscrito ainda No canal dele É difícil Tem bastante Mas inscreve aí No canal do Mica Vamos cada vez Cada vez aceita mais Quanto mais melhor Estamos juntos Com a Vivência Também É isso aí Com certeza O Renato Está aqui presente No evento Instala os equipamentos Da Vivências E está aqui também Sempre agregando Um pouquinho mais de conhecimento É isso aí Estamos aqui Para aprender mais O evento vai começar Vamos lá Vamos lá Poxa Eu convidei Para a internet Mas infelizmente Nem todo mundo Pode ver Sérgio Que pena Fizemos um momento Especial Contávamos Com a sala cheia E tem aqui No fundo Sorteio dos sonhos Viventes Dando aí Uma moto E uma TV 85 polegadas Por mês E no fim do mês Tem que No fim do ano Que o carro Então todo mundo Que comprava Esses 10 Ativou Na nossa campanha Cada PX10 Gera um Pucum Que concorre A uma moto E uma TV 85 polegadas Todo mês E no final do ano A gente vai soltar O carro Então Que pena Que essa sala Não está cheia Será? Vamos ver É uma pegadinha Porque agora Londrina Que regia Orelha Regia Orelha Agora 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 Tá seguro Aí pessoal As antenas Foi apontada Aqui No marca Antena Esse aqui Para o D2 Já retirou o cabo Que já terminou Já né O Vences Day Esse daqui É apontada Para o B1 As antenas Top E aí Pessoal Terminamos O Vences Day Aqui em Londrina Hoje Foi bem aproveitável Aqui Aqui PX Técnico Fala pessoal Tudo gê Beleza Beleza Gente Técnico Senna Da Vivência Vamos juntos Dando parabéns Para o canal RS Vamos nessa Pessoal Vem para o canal Gente Vamos lá Vamos popularizar Ainda mais Já tem mil E quantos Já Mil e cento E pouquinhos Vamos colocar logo Cinco mil Logo agora Para fevereiro E vamos Vem com a gente Pessoal Vem com a gente Muito gratificante Bom demais Teremos treinamento Agora na segunda Feira Quem não estiver No grupo Só fala Pode falar Que ele tem lá O link Já do grupo A gente já agiliza Para poder colocar Todo mundo lá Tá bom gente Vivência sempre Vivência sempre Tem que ser Sempre É essa aí Pessoal Valeu pessoal Um forte abraço Para vocês Fiquem com Deus Tudo de bom Estou indo Nesta agora Fui pessoal Até o próximo vídeo Aí